Bom, então vamos começar hoje o coloque do Padua, vai falar sobre o antropoceno e outras questões ligadas à questão ambiental. Padua é professor do Instituto de História do UFRJ, foi consultor do Museu da Manhã e tem um livro interessante sobre o sopro da destruição, um sopro da destruição, em que mostra como já em José Bonifácio a questão ambiental era uma questão anunciada e importante. Então, tenho o prazer de passar para o Padua. A gente já fez algumas coisas juntas, quer dizer, ele fez e eu acompanhei. Só a questão prática, então, para eu passar adiante, tem que ser lá na mesa? Então, não tem outro jeito, eu vou ficar um pouquinho próximo aqui. Bom, então, como o Henrique já explicou, eu sou professor do Instituto de História da UFRJ, mas eu trabalho numa linha bastante particular, chamada História Ambiental, que é uma linha que surgiu institucionalizada na academia na década de 1970, nos Estados Unidos primeiro e depois, hoje, em vários lugares do mundo. E é uma linha que surgiu por um movimento tanto exógeno quanto endógeno. Ou seja, o movimento exógeno é toda essa preocupação, o que eu chamo as vozes das ruas, essa preocupação com as questões ambientais, os problemas ambientais, que surgem com muita força no espaço público, no espaço público na década de 1960. Porque entre homens de ciência, entre intelectuais, já era uma preocupação muito mais antiga. O Henrique mencionou esse meu livro, Um Sopro de Destruição, e o José Bonifácio é só um dos personagens ilustres do livro, mas eu trabalhei 50 pensadores brasileiros, 50 autores brasileiros, entre o final do século XVIII e final do século XIX, muito preocupados, mas profundamente preocupados, com uma agenda que hoje a gente chamaria de uma agenda ambiental. É claro que essa palavra não existia dessa maneira, dessa forma. Mas eles falavam de desflorestamento, de erosão dos solos, de perda de espécies, inclusive de mudanças climáticas. Mudanças climáticas no sentido da teoria do dessecamento e essa associação entre desflorestamento e redução de chuvas, redução no limite de desertificação dos territórios. Então, aqueles homens de ciência, pensadores, eles discutiam no âmbito das academias, eles publicaram muitas coisas. Isso nós estamos descobrindo, nós historiadores, aconteceu mais ou menos em todos os lugares. Aconteceu na Europa, com muita força. Aconteceu na China, num contexto cultural completamente diferente. E aconteceu no mundo colonial, no mundo das colônias europeias, principalmente nas regiões tropicais. Essa preocupação, ela veio se delineando também pela experiência muito intensa de mudança das paisagens, de desflorestamento e as consequências muito diretas, muito imediatas disso, como a erosão dos solos, etc. E, nesse contexto, o que realmente é diferente em termos históricos a partir do final do século XX é a explosão na cena pública. A explosão da preocupação nos mais diferentes campos da política, da diplomacia. Ou seja, essa discussão sai fora dos muros da academia e chega de uma maneira muito variada, inclusive com muitas ilusões, com muitos auto-enganos. Ela chega de uma forma ou de outra nos vários diferentes setores da sociedade. Então, na década de 1970, assim como os historiadores, os sociólogos, os juristas, os arquitetos, cada uma dessas áreas do conhecimento veio criando a sua vertente ambiental. Economia ecológica, direito ambiental. A história ambiental nasce nesse contexto. Mas eu também argumento que ela é resultado também de uma série de transformações epistemológicas mais profundas. Transformações que não podiam ficar fora do campo de visão dos historiadores mais atentos. Por exemplo, uma enorme revolução cronológica que as ciências produziram nos últimos 100, 200 anos. Eu sempre menciono que o Buffon, que era talvez o naturalista mais emblemático no final do século XVIII, há pouco tempo atrás, ele disse que a Terra não podia ter só 6 mil anos. E ele foi muito ousado, disse que a Terra tinha que ter pelo menos 70 mil anos de idade. E isso gerou uma série de problemas com o establishment. Obviamente, de lá para cá, nós chegamos a 4,5 bilhões de anos. Essa revolução epistemológica é muito profunda, porque a história trabalha com o tempo. Então, ampliar o campo da temporalidade do conhecimento humano, seja em termos da natureza, ou seja até em termos da espécie humana. Nós temos hoje, usando retrospectiva genética, a gente consegue traçar movimentos do ser humano nas últimas dezenas de milhares de anos e mais ou menos definir a emergência da nossa espécie, do Homo sapiens, aqui nesse planeta, há uns 200 mil anos. Se a gente considera, eu sempre bato muito nessa tecla, que no curso de História na universidade, os alunos começam a estudar a história de 3 mil anos para cá, e para lá de 5 mil anos, 6 mil anos, entra aquele saco de gatos que eu nunca aceitei, que é a pré-história, nunca aceitei isso, sempre achei um conceito absurdo, pré-história em relação a quê? Porque nisso que a gente chama pré-história, acontecendo transformações as mais fundamentais na história dos seres humanos. Por exemplo, a migração do Homo sapiens, a partir do que hoje é a África, para o conjunto dos continentes andando a pé, durante a última glaciação e o início da agricultura, o início da sedentarização da sociedade, quer dizer, transformações fundamentais. Uma outra mudança muito importante é essa percepção cada vez mais forte de que o que nós chamamos de natureza é movimento e transformação permanente. Então, é uma história também, de uma certa forma é uma história, nesse sentido de construções, desconstruções, reconstruções de formas ao longo do tempo, uma história da expansão, uma história de bilhões de anos, a história geológica da Terra, a história biológica da Terra, uma história de mais de 3 bilhões de anos. Então, tudo isso vem provocando transformações na percepção da história. Agora, o que eu quero trabalhar, compartilhar com vocês hoje aqui, é um tema muito interessante, porque eu acho que ele nos leva ao centro de alguns dos principais dilemas que nós estamos vivendo hoje, enquanto espécie humana no planeta. Em primeiro lugar, no início do século XXI, com o aperfeiçoamento, tanto da coleta de dados, quanto na velocidade do processamento de dados, de informações empíricas, indicadores, tanto sobre o que nós costumamos chamar o sistema Terra, no sentido geral, em todos os seus aspectos, quanto em relação aos seres humanos, por exemplo, uma contagem muito mais precisa de quem são os miseráveis, quem são os pobres da humanidade hoje. Eu sempre penso, quando a gente pensa em Karl Marx, no século XIX, falava proletariado, o proletariado era uma figura um pouco abstrata, assim, você não... Quer dizer, a gente tem uma possibilidade de hoje de ter quase que uma lista, um cadastro de todas as pessoas nas diferentes padrões de consumo na humanidade. É claro que isso ainda é muito imperfeito, mas nos dá um retrato muito mais próximo do que a gente busca. Então, quando esses dados começaram a ser cruzados, existe um programa da Unesco chamado Homem e Biosfera, que foi muito importante nesse cruzamento desses dados, começaram a aparecer uma série de indicadores, e os vários especialistas começaram a trabalhar em cima desses indicadores. Um indicador fundamental para todos nós é esse indicador do consumo global de energia. E, mais ou menos, separado pelas várias fontes. Quando nós examinamos esse quadro aqui, nós vemos o seguinte, até 1800, 1850, a humanidade tinha chegado ali a um tamanho de cerca de um bilhão de pessoas, o nível de urbanização estava em torno de 2%, ou seja, era um mundo profundamente rural, só 2% da população vivia nas cidades. E ali começa um processo de crescimento econômico, um processo de crescimento no consumo de energia. Esse processo foi denominado de muitas formas, modernidade, revolução industrial. Um historiador que eu gosto muito, chamado Karl Polanyi, ele cunhou um termo, a grande transformação. Ele escreveu um livro muito marcante, chamado A Grande Transformação. E A Grande Transformação era o estudo do que vinha acontecendo do início do XIX até meados ali, as primeiras décadas do século XX. A gente tinha um crescimento importante. As fontes de energia eram quase todas baseadas na biomassa, quase todas baseadas na biomassa. Existe essa coisa absolutamente crucial, que é a entrada dos combustíveis fósseis na história humana, na economia humana, através principalmente do carvão e depois do petróleo. Então, o século XIX ficou muito marcado pelo carvão e entra em cena, no século XX, com mais força, o petróleo, o gás, o nuclear, outras fontes. Mas, quando esses dados começaram a ser observados, a gente começou a observar um corte muito marcante. Aqui, 1950, 1945, 1950, as curvas, praticamente todas elas, caminham no rumo de uma verticalidade. Você tinha um certo crescimento, que, em relação a toda a história anterior, era um crescimento extraordinário, era uma grande transformação, mas, quando nós chegamos aqui, acontece uma mudança, uma revolução ainda mais profunda dentro daquela revolução. Eu gosto de usar uma imagem que os ventos da revolução industrial se transformam no furacão do que passou a ser chamado de a grande aceleração. Então, John McNeil, um historiador ambiental muito renomado, e outros começaram a chamar esse movimento aqui de grande aceleração. E ele é muito marcante mesmo. É muito marcante. De 1950 para hoje, nós pulamos de 2 bilhões de pessoas para 7 bilhões de pessoas. Um indicador que eu acho, assim, espantoso é que, em 1950, existiam cerca de 40 milhões de veículos motorizados no planeta. 40 milhões. Nós estamos próximos de 1 bilhão. Então, em 60 anos, houve um aumento da frota de 40 milhões para 1 bilhão. E, se nós pensarmos, todos os efeitos sistêmicos que o automóvel, principalmente o automóvel, mas os caminhões, os ônibus geram, em termos da urbanização, da expansão do tamanho das cidades, e da poluição, da poluição urbana, da poluição do ar. Enfim, quando a gente imagina isso, a gente vê o que significa pular de 40 milhões para 1 bilhão de veículos motorizados em 60 anos. Todas as curvas, elas caminham na mesma direção. Se a gente junta indicadores, tanto de indicadores socioeconômicos, quanto indicadores do sistema terra, todas as curvas de caminho explodem, ficam quase na vertical. Os mais diferentes indicadores, alguns um pouco depois de 50, mas todos próximos aqui de 50. Aumento da quantidade de grandes represas, uso de água, uso de papel, ou então, emissões de dióxido de carbono, acidificação dos oceanos. Então, há esse movimento da grande aceleração nos mais diferentes campos. Então, quando a gente tenta entender isso do ponto de vista da história humana, aconteceram alguns processos que são muito importantes. Essa grande aceleração, ela está ligada ao petróleo barato do Oriente Médio em grande quantidade. A entrada do petróleo, daquela fonte, daquela quantidade quase ilimitada, para a percepção da época, de petróleo, de fácil transporte, um preço muito barato em relação ao que, eu penso, ao que ele vale do ponto de vista biofísico, geofísico. e esse movimento foi também impulsionado por transformações tecnológicas. Grandes ondas de consumo, rádio, televisão, depois computadores pessoais, obviamente, e uma coisa que eu acho que está causando um impacto enorme e não aparece muito aqui, ainda não aparece aqui, é o smartphone. e o que isso está significando em termos da organização das relações de produção, das relações de trabalho, da distribuição de informações, enfim. Mas cada uma dessas novas ondas, esses novos produtos e essas novas ondas foram contribuindo para o processo da grande aceleração. E também a entrada de novas fontes de energia, a entrada do nuclear, a entrada da energia hidrelétrica com mais força no sistema, enfim, da matriz, tudo isso foi gerando esse grande movimento. E também está associado a um processo social que a gente precisa prestar atenção. Eu participei de um evento organizado pelo Eduardo Viveiros de Castro, chamado Muitos Mil Nomes de Gaia, um grande debate sobre essas questões também. E eu chamei a atenção para um aspecto porque era uma certa tendência de você observar isso aqui de uma maneira totalmente crítica, do ponto de vista dos ecologistas. Totalmente crítica, isso aqui é destruição, isso é desagregação de ecossistemas, é aquecimento global, mudanças climáticas, etc. É sim. Mas também foi um processo de distribuição muito intenso de acesso a bens de consumo. Esse mundo aqui é muito mundo da social democracia europeia, é um mundo da explosão no consumo, que, se a gente observar, ela não passou tanto por um processo de redistribuição do uso de energia, do uso de recursos, mas por um processo de distribuição, de distribuição sem redistribuição. ou seja, os muito ricos passaram a consumir loucamente e a classe trabalhadora passou a consumir muito mais do que consumia antes. Aí tem toda uma série, existe uma série de fatores históricos, a difusão do crédito bancário em grande quantidade, isso passa por questões de política monetária, enfim, tem uma série de elementos, mas todo esse conjunto de fatores impulsionados pelo fossilismo, pelo uso dos combustíveis fósseis, levou a essa situação aqui. Quando, então, a gente pensa o ambientalismo hoje, eu acho muito interessante a gente pensar numa perspectiva histórica mais ampla, porque quando é que começam a aparecer em todos os lugares, em muitos lugares, pelo menos, problemas ambientais, desflorestamento, lutas, conflitos socioambientais, grandes obras de infraestrutura gerando problemas em relação ao ambiente, toda aquela reação ou entrada de grandes estruturas de produção de agronegócio em áreas antes ocupadas com populações rurais que viviam em um regime de domesticidade, de produção para o próprio consumo. Então, começam a explodir problemas ambientais em toda parte. Hoje, eu acho que a gente pode afirmar que os problemas ambientais que surgem a partir da década de 60, 70, e que geram toda essa discussão pública, eles são um sintoma, são sintomas de uma mudança muito mais profunda. Ou seja, eles são sintomas dessa transformação histórica muito mais profunda que a gente observa nos indicadores da grande aceleração. Então, a grande aceleração, ela é o grande movimento histórico que ajuda a entender, numa perspectiva analítica mais ampla, essa explosão de problemas ambientais na década de 60, 70, e até agora. Eu me preocupo com esses temas desde que eu era estudante, desde a década de 70, e eu ouvi muitas vezes que era uma moda passageira, e a gente vê que não é moda passageira nenhuma, é uma questão que não vai desaparecer, porque justamente ela está dentro dessa mudança histórica mais profunda. Então, o que está acontecendo é uma mudança radical na escala e na complexidade da presença humana no planeta. Eu vejo os problemas ambientais como sinalizações dessa mudança, e os conceitos que a gente usava tradicionalmente, como modernidade, globalização, eles não estão dando conta dessa mudança. eu acho que esse é um ponto fundamental, eles não estão dando conta dessa mudança de patamar da presença humana no planeta, que provocou dois movimentos de importância transcendental, que é trazer o planeta enquanto tal para a história humana e catapultar a história humana para o planeta, para uma relação com o planeta. É claro que quando eu falo isso, eu estou falando o planeta enquanto tal, porque relação com aspectos do planeta, com partes do planeta, desde o início é uma coisa fundamental na história humana. Nós não moramos, vivemos no ar, nós vivemos em lugares específicos do planeta. Agora, dentro dessa, da história humana, você tem situações de erosão de solos, de salinização, situações até mesmo de colapso, colapso de estruturas complexas, que hoje em dia a gente pode estudar. Existe um livro muito interessante de um autor chamado Jared Diamond, chamado Colapso, que ele tenta observar vários colapsos. E esses colapsos, em geral, eles estão muito ligados ao que a gente chama de sustentabilidade, ou à degradação das condições, de capacidade de sustentação das civilizações. Mas isso era, todos esses fenômenos eram fenômenos deslocalizados. Eram fenômenos que não tocavam no planeta enquanto tal, não tocavam nas grandes estruturas do sistema Terra. Você tinha, a não ser de uma forma muito indireta, então você tinha lá o abandono das cidades maias, em Tikal, em Yucatán, no ano 900, depois de Cristo, você tem ali uma situação de colapso, em grande parte ambiental, mas aquilo ali, em termos da atmosfera, em termos da biosfera, em termos das grandes estruturas do sistema Terra, era uma gota d'água. O ser humano era um animal como outro qualquer, com mais capacidade de mobilidade, de criatividade, obviamente tecnológica, mas ele vivia de uma fração dos fluxos de matéria e energia que a ecosfera do planeta produz. Agora, tocar nas estruturas do planeta é uma coisa muito recente. Então, dentro dessa busca, dentro dessa busca, o... um personagem chamado Paul Crutzen, que é um prêmio Nobel da química, ele criou um termo, ele, no ano 2000, ele disse assim, essas mudanças estão profundas demais, vendo esses mesmos indicadores que nós estamos vendo. Elas são muito profundas, elas começam a tocar nas grandes estruturas do sistema Terra, então, nós temos que considerar que nós estamos numa nova época geológica, a aposta dele foi essa, que nós estávamos saindo do Holoceno e entrando no que ele chamou do Antropoceno, quer dizer, um momento em que a humanidade realmente se mistura profundamente com os grandes movimentos do sistema Terra. aí entra uma questão que é uma certa polêmica, porque a gente sabe que existe a estratigrafia geológica, a Associação Internacional de Geologia, ela define essas questões de uma forma muito conservadora, quais são as épocas, quais são as eras, então, eu até obtive uma informação no ano passado, num debate lá no Museu da Manhã, que eles só oficializaram o Holoceno em 2008. Então, até eles oficializarem o Antropoceno, caso exista base, eles considerem que exista base científica para isso, vai ser um processo muito demorado. E, além do quê, eu penso que a geologia não tem condição também de avaliar isso só, porque o processo é muito multifacetado, muito complexo, então, grande parte desse processo ele passa pelo aumento muito grande no ritmo de perda de biodiversidade, que é uma coisa que os geólogos não trabalham, exceto se for fósseis. Então, há duas posições. Eu, recentemente, estava conversando com um grande historiador ambiental, Donald Worcester, e ele estava dizendo o seguinte, que ele é contra isso, porque ele acha que é como roubar um conceito da estratificação geológica e trazer para outro campo, que é o campo da preocupação histórica com o futuro da humanidade. Eu já vejo o seguinte, para mim, isso é o menos importante, na minha opinião. Tem, é claro, uma relevância dentro da comunidade científica. Agora, o mais importante para mim, as coisas têm valor histórico quando elas pegam, as leis têm valor histórico quando elas pegam, os conceitos, quando os conceitos pegam, quando eles se transformam em conceitos discutidos, debatidos, que orientam à ação dos seres humanos. Essa oficialização formal, ela não é o mais importante. O mais importante é o que o antropoceno está produzindo, esse conceito, em termos de a gente repensar a nossa condição hoje. E uma forma de entender isso é que o Krutzen, foi muito difícil traduzir isso conversando com o Urster em inglês, mas atirou no que viu e acertou no que não viu, como a gente fala aqui. Por quê? O que ele não viu e que eu acho que é o mais importante é que estava se buscando um conceito agregador que incluísse profundamente essa relação com o planeta, um conceito histórico, uma discussão dentro do nosso entendimento da história humana. E não tanto uma discussão sobre eras. Então, a questão é que o conceito ele traz o planeta para a história humana, ele leva a história humana para a dinâmica do planeta e ele está ajudando a formular um entendimento que vai além da ideia de modernidade, de globalização, aquilo que eu estava falando, que havia uma busca por um conceito e o antropoceno vem se transformando nesse conceito. Agora, esse conceito, ele tem um alto nível de agregação, porque ele pensa, só um minutinho, quanto tempo? Eu não contei a hora que eu comecei? meia hora, e mais ou menos a gente, quanto tempo? Tá bom, tá, perfeito. Só para eu ter uma noção, tá? Quando for 45, você me avisa aí, 50, tá? Então, esse conceito possui um alto nível de agregação. E esse, porque, para você pensar essa realidade, por exemplo, o consumo global de energia, a humanidade e o planeta. Então, é um conceito muito, altamente agregado. Agora, esse alto nível de agregação, ele é a força e a fraqueza desse conceito. Ele é a força porque a gente estava precisando de um conceito como esse, estávamos buscando, nós que estudamos a sociedade, a história humana, estávamos buscando um conceito. E um conceito muito agregado. mas, ao mesmo tempo, que, esse conceito, ele indica uma realidade muito profunda. Essa realidade muito profunda é que, talvez pela primeira vez na história humana, nós estamos realmente todos no mesmo barco. Ninguém pode escapar dessas grandes transformações climáticas e outras grandes transformações do sistema Terra. Tem um filósofo, um historiador indiano chamado Depeche Chakrabarty, que ele fala, pela primeira vez, o nós da humanidade não é uma abstração. Você falar, a humanidade já não é mais uma abstração, porque, não é, nós estamos, existe essa questão da espécie humana e tudo que ela, a trajetória da espécie humana e o planeta enquanto tal. No entanto, ao mesmo tempo que isso é verdade, que ninguém pode escapar, ao mesmo tempo a gente sabe a quantidade de desigualdades, não é, de, ou seja, em uma dimensão, a humanidade está objetivamente inserida no antropoceno. Em outra dimensão, existem enormes diferenças sociais, culturais, geográficas, que o conceito não capta. Quando você fala o antropoceno, é um conceito que agrega e não capta essas diferenças. Tanto que, algumas pessoas discutem, que antropos é esse? um crítico chamado Jason Moore, um colega, um geógrafo nessas discussões, é que ele tem uma perspectiva marxista, ele diz assim, não é o antropoceno, é o capitaloceno. Ele chama, é o mundo do capital, que produziu essas transformações. Você não pode, quando você fala antropoceno, você estaria unificando uma humanidade que não é unificada. Eu já acho que é uma situação complexa que não é pão, pão, queijo, queijo. Eu sempre começo meus cursos lá na universidade dizendo para os alunos a frase do Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. Mas o mundo não é para principiantes também. O mundo, a história é uma coisa muito complexa. Então, isso é, isso é, aquilo. Eu acho que é e não é. Quer dizer, é uma situação que é um antropo, sim, estamos todos envolvidos nesse barco e, ao mesmo tempo, a gente tem que perceber as diferenças. Essas diferenças, elas são, elas são, tanto sociais quanto geográficas, uma diferença muito marcante. Isso aqui eu não sei se vale a pena, eu acho que todos vocês conhecem esse tipo de, né, tentativa de estudar as transformações que vão além do normal, do padrão normal do sistema Terra. Por exemplo, algumas que, que, na opinião pública, não se discute tanto com a quantidade de nitrogênio nos ecossistemas, assim, na circulação dos ecossistemas, que aumentou tremendamente, muito além do que seria, do que seria o padrão normal ou o padrão de segurança, a zona de segurança. Então, essa é uma forma que está sendo trabalhada para nós vermos os vários aspectos onde se pode falar num antropoceno, se pode falar numa mudança em relação ao padrão básico do passado, ou até a uma margem de segurança do que seria sustentável a presença humana no planeta. Mas isso aqui já é uma coisa mais interessante, porque a gente começa com essa capacidade de agregar indicadores e dados que hoje nós temos, a examinar que existem no planeta quatro grandes castas de consumo. Existe cerca de um bilhão de pessoas que têm um padrão de consumo muito alto e um bilhão de pessoas, na verdade, um bilhão e duzentas milhões de pessoas que têm um padrão aqui, que têm um padrão muito alto, têm uma classe média de mais um bilhão de pessoas que formam aqui um grupo que participa com muita intensidade na globalização e dos mercados e tudo isso. Tem esse grupo aqui, muito, quase no nível da incapacidade de sobreviver, os miseráveis do planeta, e esse grupo que alguns chamam assim um bilhão na parte de baixo, existe uma situação de injustiça, a gente usa hoje esse conceito de justiça ambiental e injustiça ambiental. Há uma situação de justiça ambiental muito grande aqui, porque é um grupo que, não participa da festa do consumo, mas sofre as consequências das transformações climáticas e outras profundamente, profundamente. Grupos que vivem da pesca simples, dependem profundamente da capacidade de reprodução de solos férteis, então eles sofrem muito, estão muito vulneráveis a acontecimentos extremos, chamados catástrofes ou desastres. e existe uma classe média pobre, uma classe média aí na fronteira do que seria estar na classe média, mas mais próximo da pobreza, muito grande, e a maior parte da humanidade, se a gente agregar, para a gente agregar isso aqui, nós temos, isso aqui é um, usando esse conceito de espaço ambiental, que é a ideia de que existe um piso, que é o direito que os seres humanos têm, como qualquer ser vivo, de usar os recursos, os fluxos de matéria e energia do planeta para viver, mas é preciso começar a pensar num teto, os economistas têm muita dificuldade de considerar esse teto, que existe um teto, porque há esse fenômeno que a gente vê, estudando a história do pensamento, que é um fenômeno muito moderno, da ideia do crescimento ilimitado, porque não era esse o parâmetro da compreensão do mundo antes, principalmente desse grande processo, dessa grande transformação com a entrada dos combustíveis fósseis, era uma percepção mais circular, uma percepção de ascensão e decadência, uma percepção mais cíclica da vida social, essa ideia do crescimento ilimitado é uma ideia muito recente, mas de qualquer maneira, se a gente considera que tem um teto e é possível até calcular grosso modo esse teto, tem um instituto lá na Alemanha chamado Wuppertal que calculou qual seria o teto, ou seja, o máximo que a humanidade poderia consumir do planeta em termos de água, de solos férteis, etc., dentro de uma margem de segurança, de sustentabilidade, então, aí a gente vê que existe um bilhão de pessoas aqui quase no piso, umas quatro bilhões aqui na pobreza, um bilhão nessa classe média um pouco mais alta aqui e um bilhão que está muito acima do teto. Esse muito acima do teto é muito acima do teto mesmo. Tem uma... Alguns dizem que para esse grupo aqui ele fazer um ajuste estrutural, eu gosto de fazer essa brincadeira séria, porque houve toda aquela pressão sobre o Brasil e outros países fazer um ajuste estrutural econômico. Para fazer um ajuste estrutural ecológico e vir para o espaço de sustentabilidade, teria que aplicar o que eles chamam de fator 10, que é consumir 90% menos matéria e energia do que consome. uma coisa interessante é que, por exemplo, lá no Instituto Wuppertal, eu passei um período lá, eles têm uma visão de que isso é possível, é possível sem que haja assim nenhum grande desastre na vida social, com uma revolução na eficiência tecnológica e mudanças de procedimento, mudanças de compreensão do que é consumo, do quanto é suficiente, mas eles argumentam isso, a gente pode até discutir depois. De qualquer maneira, a gente tem um tremendo impasse aqui, tem um impasse muito grande. E um dado que eu acho extraordinário, para nós que trabalhamos com conhecimento, com educação, é essa questão do grau de alfabetização, porque nós estamos vivendo numa situação inacreditável em relação ao passado histórico da humanidade, que naquele extrato de alto consumo, 98% é o nível de alfabetização, naquela classe média lá, uns 93%, nesse grupo muito grande de pobres, uns 80%, e aqui, nesse grupo de miseráveis, está chegando a um grau de, a um nível de alfabetização de 66%, isso dá uma média de 82%, pela primeira vez, a gente tem mais de 80% da humanidade sabendo ler e escrever, isso é uma coisa absolutamente inédita, inédita. Tradicionalmente, as sociedades anteriores a essa expansão do capitalismo, essa expansão do fossilismo, toda essa grande transformação, grande aceleração, era um nível de alfabetização muito baixo. Brasil do século XIX, é um mundo rural, é uma população rural, 90% da população era rural, o nível de alfabetização estava aí, entre 8%, mais ou menos, para a gente ter um parâmetro. Então, isso aqui gera uma situação muito crítica politicamente, porque você tem os pobres e miseráveis da terra sabendo reescrever, tendo instrumentos de processar a informação e perceber a sua própria condição. Eu acho que é uma situação nova. Também, alguns colocam numa visão mais positiva de que é possível que daí essa condição nova gere também possibilidades novas para a humanidade. É o que alguns chamam de modernização reflexiva, que a humanidade estaria entrando numa condição de ser mais reflexiva enquanto humanidade no planeta e poder pensar de uma forma mais consciente sobre o seu futuro e sobre quais são as áreas que politicamente precisam ser enfrentadas para que a gente chegue no que costuma ser chamado de sustentabilidade. Quando nós chegamos, então, aqui, na situação do Brasil, eu estou fazendo um exercício, eu acabei de publicar um artigo, saiu num livro que foi, curiosamente, foi publicado na Inglaterra primeiro chamado Brasil no Antropoceno. E, em setembro, nós vamos ter no Museu do Amanhã um grande debate de lançamento desse livro aqui. A maior parte dos autores são brasileiros ou brasilianistas, mas, aí, quando nós começamos a pensar o Brasil, a história do Brasil no contexto do Antropoceno, então, isso é que eu queria usar aqui um tempinho para a nossa reflexão. Então, primeiro, a questão do Antropoceno, da periodização do Antropoceno. Então, hoje, a gente pensa uma fase 1, que é a formação da era industrial, lá do início da Revolução Industrial até meados do século XX, a grande aceleração, que a gente já viu, que continua, nós continuamos em plena grande aceleração. E alguns começam a falar no potencial de uma outra fase, que alguns chamam o Antropoceno 3.0, o Antropoceno consciente de si mesmo, que é essa modernidade reflexiva e a busca da sustentabilidade. Essa fase aqui, ela é virtual, ela é potencial, ela não existe, nós estamos vivendo a grande aceleração. mas, em debates como esse aqui, nós estamos, talvez, construindo um outro momento, um momento de a humanidade, tomando consciência do que representa estar numa situação que a gente indica como Antropoceno, possa discutir politicamente com seriedade o seu futuro comum, porque também, pela primeira vez, esse futuro está muito comum, realmente, não dá para você pensar em grupos da humanidade escapando dessa situação. Esse aqui é um indicador fortíssimo da grande aceleração que continua, que isso aqui é o transporte de matérias-primas pelos grandes navios de carga no oceano, então, você vai de 2,6 bilhões de toneladas para 9, de 1970 para 2012, então, continua crescendo, continua crescendo esse enorme, esse fluxo impressionante, esses fluxos gigantescos de matéria e energia que são mobilizados a cada dia para reproduzir esse mundo que a gente vive hoje. Bom, quando a gente, então, pensa em relação ao Brasil, eu acho que é preciso pensar três coisas. A participação no Antropoceno plena, quer dizer, a participação nos padrões de produção e consumo do Antropoceno. Outra questão é a participação como fornecedores conhecedores de recursos naturais para a construção desses padrões históricos que a gente identifica como Antropoceno. E o terceiro seria no nível mais cultural do conhecimento, a invenção ou nível de recepção dos padrões culturais e ideológicos do Antropoceno. Bom, quando a gente pensa o Brasil nesse contexto, eu vejo o seguinte, que na primeira fase do Antropoceno, quer dizer, na construção do mundo industrial, urbano-industrial, o Brasil teve uma presença muito modesta nessa primeira fase do Antropoceno, exceto uma importância pontual no fornecimento de alguns produtos naturais. Que isso varia, a borracha, por exemplo, teve um momento muito importante na exportação de recursos naturais do Brasil. A gente pode argumentar quão importante é o café, por exemplo, que o Brasil inundou o mercado mundial de café no século XIX e barateou o café e transformou o café em uma bebida da classe trabalhadora. Isso é um papel, uma marca histórica muito grande do Brasil no século XIX. A gente pode dizer se é possível o mundo urbano-industrial sem o cafezinho, é uma boa discussão. E o açúcar também. Um velho professor meu, José Luiz Werneck da Silva, dizia assim, o Brasil cuidou da sobremesa, o café, o açúcar. Agora, ironizando, agora, de 1950 para hoje, na grande aceleração, a presença do Brasil é cada vez mais crucial. Tanto em termos de exportação de recursos, quanto em termos da mutação que aconteceu na sociedade brasileira entrando nos padrões de consumo e produção do antropoceno. E em termos do futuro de um antropoceno consciente de si mesmo, eu acho que existe um potencial para uma contribuição marcante do Brasil, da inteligência brasileira. Mas isso é uma coisa que a gente vai, a história vai mostrar. Então, para entender isso, eu quero rapidamente a gente repensar algumas coisas que são, nem sempre elas estão na percepção até mesmo dos intelectuais. existe uma realidade que o Brasil que salta aos olhos é a questão do território. Isso é algo marcante que as vicissitudes da história colocaram nas nossas mãos. Um território que está entre os cinco maiores territórios do planeta, os territórios gigantes do planeta. Só que há uma diferença grande e todos os territórios gigantes do planeta estão lá no extremo norte, em regiões muito geladas. O Brasil é o único caso de um território gigante na região tropical e subtropical. Isso traz uma série de potencialidade para esse território. Ele não só é muito grande, mas ele é uma usina de fontes renováveis de energia. Ele tem uma concentração enorme de biodiversidade, tem uma concentração enorme de água doce e uma série de outros elementos que estão ganhando força na geopolítica. internacional. Agora, a história do Brasil é interessante porque a gente às vezes usa esses mapas que foram produzidos na década de 50, até hoje eles são usados, para mostrar como é que o território veio sendo construído. Agora, existe essa visão essencialista, que o território já era isso aqui e ele veio sendo preenchido. Na verdade, a América Portuguesa era só isso aqui no primeiro século. Veio acontecendo um movimento de expansão, um movimento de expansão que aumentou muito no século XVIII porque nós vivemos, por exemplo, em 1700 eram cerca de 300 mil pessoas. E aí, no final do... em 1800 já era... nós estávamos... em 1822 nós estávamos próximos de 5 milhões de pessoas. Houve um crescimento demográfico enorme, teve uma enorme migração para o Brasil porque o Brasil viveu uma das grandes corridas do ouro da modernidade. A corrida do ouro que depois aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, no século XIX, aconteceu na África do Sul, no século XX. O Brasil viveu isso no século XVIII. Chegamos a essa realidade aqui. Agora, esses mapas, eles têm grandes problemas. Um problema é essa visão essencialista. Eu acho que eles superdimensionam muito o grau de ocupação do território. Esse mapa aqui, eu acho que é um mapa que uma francesa Martine Droless fez, ele é muito mais realista do que era o Brasil. Então, o Brasil é um fenômeno histórico muito interessante porque nós, quando aconteceu a independência política, ainda mais com o sucessor do trono português, nós acabamos herdando politicamente a totalidade do que era a América portuguesa, que era um território já gigantesco, quase do tamanho do que é hoje o Brasil, os vizinhos mais ou menos aceitaram essas fronteiras. Se os vizinhos não tivessem aceitado as fronteiras que foram negociadas entre Espanha e Portugal, nós teríamos tido um século XIX cheio de guerras. Mas os vizinhos mais ou menos aceitaram essas fronteiras. Só que o ponto fundamental é que esse mapa aqui só existia nos tratados diplomáticos, só existia nos mapas. porque o que existia mesmo era, vamos dizer, um domínio virtual sobre todo esse território, mas algumas manchas de ocupação, essas manchas de ocupação cercadas por enormes sertões, onde vivia a população que não era Brasil, não era Brasil. Eu conheci grupos indígenas, por exemplo, Suruí de Rondônia, que no início de 1970, quando a gente estava comemorando a Copa do Mundo, eles não sabiam da existência do Brasil e de Rondônia, uma coisa incrível. Quer dizer, porque, na verdade, a história é uma sobreposição de tempos, de situações. Então, o Brasil se sobrepôs a uma realidade mais antiga, que era a realidade deles. Outro grande problema desses mapas é deixar de fora uma coisa importante. Ao contrário dos Estados Unidos, que começou com um território relativamente pequeno e foi expandindo esse território através de guerras e de tratados, o Brasil já herdou o território como um todo. Então, a grande obsessão da elite política brasileira, no século XIX, não era expandir, mas conservar, não fragmentar aquele território, não permitir que o território fragmentasse. Aí, outra coisa também muito importante é a gente sair do mapa político, dessa visão abstrata da história. Você trabalhar a história nesse tipo de mapa aqui, onde se você não, o que é ocupação e o que não é ocupação não é nada e o mapa é vazio, o mapa é branco. Na verdade, nós não vivemos num mundo vazio, nós vivemos num mundo, eu gosto muito dessa frase do Lévi-Strauss, é um mundo feito de formas, cores, texturas, sabores e odores. esse é um mundo onde a humanidade vive e a gente tem que trazer esse mundo para as ciências sociais, trazer esse mundo para a história, esse mundo colorido, esse mundo colorido, com toda essa diversidade de ecossistemas e também esse outro mundo aqui também, que é o caleidoscópio dos povos que aqui existiam, das línguas e culturas que foram unificadas de uma forma absurda por essa palavra índios, que é uma das palavras mais loucas da modernidade, mas ela pegou, mas ela é uma palavra absurda. Eu dei uma palestra uma vez no Museu do Índio e comecei a falar, na minha opinião não existem índios. Como não existem índios? O que existe? Existem os seres humanos na sua diversidade. Por que você chama alguns de índios e outros não? Existe a diversidade da história humana. Agora, existem povos mais antigos, existem situações mais antigos e outras que vão se sobrepondo. Então, a gente pensa é muito importante pensar o Brasil nessa chave aqui dos biomas, a gente pensar que é um território que veio se construindo. Isso é muito interessante, porque esse território ele marca muito o imaginário do Brasil, gigante pela própria natureza. É claro que não é gigante pela própria natureza, é uma construção social como outra qualquer. Mas essa construção se deu num continente gigantesco com uma diversidade gigantesca de biomas e de formas de vida. Então, é muito marcada pela floresta tropical aqui, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, e por essas savanas, esses vários tipos de savana, que é a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, o Pampa, entre esses dois complexos florestais. E com as suas zonas de interseção, com as suas fronteiras, seus mosaicos que combinam diferentes áreas, que a gente não pode ter uma visão rígida desses biomas. Depois, esse emaranhado de rios e bacias e de aquíferos, e tudo isso tem que ser pensado quando a gente estuda o Brasil. Agora, vamos, cinco minutinhos aqui. Eu já cheguei a 50? 40? Você avisou com quanto aí? Beleza. Então, uma coisa que a gente precisa, muita gente não percebe quando estuda, fala do Brasil, é o Brasil em meados do século XX. Esse mapa aqui é um mapa interessante, ele fala assim, áreas de antropização. É claro que áreas de antropização são um conceito bem questionável, porque, por exemplo, povos indígenas que vivem aqui não são antropização, não são antropos, mas esse conceito ele traz muito o que seria padrões mais modernos, padrões capitalistas, padrões com mais densidade demográfica dentro do território brasileiro. Então, a gente vê que em relação, a gente pensa os biomas e o nível de antropização, em meados do século XX era toda na Mata Atlântica, basicamente. Quase toda na Mata Atlântica, um pouco na calha do Rio Amazonas, tinha uma pequena entrada aqui no Cerrado, uma entrada tradicional lá na Caatinga, mas a maior parte do Cerrado e da Floresta Amazônica praticamente não tinha presença de domínio euro-descendente, não tinha presença... Estava dentro do mapa do Brasil, mas você dizer que era Brasil institucionalmente é complicado. do mercado. Então, o Brasil tinha 51 milhões de pessoas em 1950, um nível de urbanização de 36%, 650 mil veículos. Aí é que é o ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão. Como o Brasil entrou na grande aceleração? como a grande aceleração, no contexto internacional da grande aceleração, que a gente não pode pensar isso separado do que está acontecendo na economia-mundo e num mundo cada vez mais globalizado. O Brasil, ele desinvestou a partir de 1950. Não é à toa que JK falou, vamos avançar 50 anos em 5. E, de uma certa forma, isso aconteceu. Agora, aconteceu para bem e para mal, porque também provocou desequilíbrios impressionantes que a gente observa no nosso dia a dia. Por exemplo, a urbanização pulou de 36% para 85%. Isso aqui significa, em números absolutos, um acréscimo de 150 milhões de pessoas no mundo urbano brasileiro. Agora, e a gente sabe que isso foi muito através do êxodo rural e que essas pessoas não foram recebidas com um mínimo de cuidado e tiveram que se virar nas áreas desvalorizadas pelo mercado imobiliário. Foram para os morros, foram para os mangues. O Brasil pulou de 650 mil veículos para 48 milhões. Ou seja, o Brasil, em meados do século XX, era uma sociedade muito rural. Em termos de exportação, era uma grande fazenda. O café ainda era a coisa fundamental. e essa transformação que veio acontecendo, ela provocou uma... Tem muitas coisas aqui que eu não vou poder discutir com calma, mas o essencial é, se nós vermos o que aconteceu no território de 1960 até 2000, é uma imagem muito clara do que aconteceu com o Brasil. quer dizer, e eu já recebi do IBGE umas imagens preparatórias para 2010 e a coisa é ainda mais impressionante, 2000 para 2010. Mas você vê o nível de antropização do território, a Mata Atlântica foi praticamente toda derrubada e convertida e só sobraram algumas áreas montanhas. Houve essa entrada gigantesca no Cerrado, que continuou muito, essa parte aqui já está bem antropizada atualmente, tornou-se aqui o centro, um dos grandes centros do agronegócio mundial. Claro que isso passou pela criação da Embrapa, pela pesquisa agronômica, pelo trabalho em cima dos solos ácidos do Cerrado, a Caatinga também cresceu muito aqui a ocupação e a Amazônia começou a ser desflorestada de baixo para cima, o arco do desflorestamento. A destruição da Amazônia não caiu de paraquedas, ela foi sendo levada da Mata Atlântica para lá. Eu agora estou escrevendo um livro comparando a história da Mata Atlântica e a história da Floresta Amazônica, que você vê que uma está ligada com a outra. É o mesmo processo de construção do território. Então, a gente, por exemplo, um dado que eu acho impressionante, deixa eu ver se ele está aqui, sobre o Brasil na primeira fase do Antropoceno, é que em 1941, 73% da matriz de consumo energético era lenha, em 1941. Não sei o quanto, esse dado, ele foi publicado, não sei o quanto ele é correto, mas o nível era mais ou menos esse. Era um país de lenha, era um país, em 1915, ele consumia 0,6% da produção global de petróleo, 0,14% de carvão. Também tem isso, é um país que não tinha carvão em quantidade, com fácil disponibilidade, como tinha a Europa, com o cinturão carbonírico. A gente hoje estuda isso em relação à China também. A China hoje tem muito carvão, mas no século XIX não tinha muita carvão acessível, e o Brasil também não, o Brasil só começa a produzir carvão lá em Santa Catarina, na virada para o século XX. Bom, agora está se tornando um produtor importante de petróleo, mas esse, de lá para cá, e eu estou terminando, você vê aqui, a produção de ferro pulou de 9 milhões para 400 milhões de toneladas. A produção de grãos pulou de 39 para 206, agora está 214 milhões de toneladas. A ocupação da terra para a agricultura pulou de 32 para 57 milhões. Aqui é um dado já relativamente positivo, porque a proporção não é a mesma. Então, tem razão que argumentam que o crescimento aqui da produção de grãos, ele já envolve um componente de ciência e tecnologia muito maior do que processos anteriores, como, por exemplo, do café ou da cana, que era crescimento horizontal, isso aí ia queimando, queimando, abrindo. Mas ainda é, muitos atores sociais no Brasil, na economia, principalmente, ainda querem um crescimento horizontal, querem crescer horizontalmente. Bom, então, para finalizar, a gente traz uma reflexão sobre o futuro do Brasil. Isso aqui é um quadro que eu acho incrível, que é os grandes navios que transportam essas bulk commodities pelo mundo, você vê que tem uma onda forte que sai aqui do Brasil, sai aqui de Santos, ela vai se, aumenta aqui na África e vai lá na direção da China, da Coreia, porque, muito por causa do ferro, por causa da soja, que são componentes muito importantes no mercado internacional, isso aqui mostra também o desequilíbrio do Brasil na grande aceleração. Não sei se vocês já viram essa imagem, eu acho muito reveladora de Copacabana, quem vê aqui embaixo não vê aquilo que está por trás. outra coisa também é que tudo isso aqui, essa produção de ferro, de grãos e de tudo mais, não acontece no abstrato, nos números, acontece em lugares concretos, com pessoas, acontece onde vivem pessoas e lugares e elementos da natureza, então, por exemplo, o Cerrado, essa paisagem que eu conheci muito na minha infância e ainda amo ela muito, está virando isso aqui, é uma paisagem completamente diferente. Essas paisagens do Antropoceno, também a coisa da mineração, é um território riquíssimo em muitos produtos minerais, e aí tem essas paisagens do Antropoceno da grande aceleração no Brasil, hidrelétricas, isso aqui, Rio Doce, como a gente e tem essa discussão muito forte sobre o futuro, porque está acontecendo um processo que muitos estão apontando de reprimarização das exportações, o Brasil, e isso é a questão para fechar, esse indicador aqui é interessante, que discute a biocapacidade dos países e a pegada ecológica. Então, o Brasil ainda é um país que tem uma biocapacidade muito grande, a gente tem uma margem de manobra geográfica para construir o nosso futuro impressionante ainda, agora essa biocapacidade está caindo muito fortemente, essa biocapacidade é toda essa realidade de água, de terras férteis, de biodiversidade, que ainda existe no país muito maior do que a pegada que vai crescendo, mas ela está caindo, nós estamos num momento chave para pensar qual vai ser o futuro, porque há uma tentação das elites econômicas brasileiras principalmente de entrar de chofre na exportação dos produtos da natureza do território, virar um país de exportação de minérios, de grãos e de madeira e de água do que for, é isso que nós queremos como futuro da nossa economia, um país de exportação de produtos primários, porque aí volta para a nossa origem colonial, ou nós queremos um país com um alto nível de educação e com alto nível de presença da ciência e da tecnologia na economia, são coisas assim, coisas que são espantosas, quando você vai ver os detalhes, um detalhe que eu aprendi outro dia, eu fiquei muito chocado, o Brasil tem um potencial eólico, é uma das fontes ditas limpas que mais crescem, e nós produzimos as pás e não produzimos o motorzinho lá que a bateria que consegue armazenar aquela energia e o coração lá da torre, nós produzimos a torre e as pás e importamos o equipamento ali, isso é uma coisa tão absurda, considerando que nós temos vento, é a mesma coisa o investimento em ciência e tecnologia, investimento em estudos sobre a biodiversidade, a biotecnologia num país que tem entre 10 e 20% da biodiversidade do planeta concentrados num território, então tudo isso aí nos leva a essa reflexão, quer dizer, a gente tem enfrentar esses problemas, o que o futuro a gente quer em termos dos padrões de produção e consumo e um tipo de sociedade que a gente construiu, que o país construiu, que é muito desequilibrada, ela está muito desequilibrada e cada vez os desequilíbrios saltam aos olhos, as consequências da grande aceleração no Brasil, hoje nós estamos vivendo muito fortemente essas consequências, mas nós temos um potencial para o futuro que precisa ser equacionado também em termos da política com P maiúsculo, então era isso, basicamente o que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu queria agradecer perguntas.